Você Você Dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim Seu coração diz que sim, diz que sim Eu não aceito, não Quem tem sorte é solteiro Quem se amarra tá ferrado Vem fazer acontecer Vem pra ficar do meu lado Tem que mostrar o seu valor Tem que provar seu querer Não vou dar mole pra você Se você não merecer Fique a carinha, posso dar Amor eu posso fazer Mas pra ser caso real Quero saber de você Você, 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 você quer Você, 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 você quer Você, 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 você quer Você, 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 você quer Você quer, você quer Dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim Seu coração diz que sim, diz que sim Eu não aceito não Quem tem sorte é solteiro Quem se amarra tá ferrado Vem fazer acontecer Vem pra ficar do meu lado Tem que mostrar o seu valor Tem que provar se eu querei Não vou dar mal pra você Se você não merecer Ficar carinho posso dar Amor eu posso fazer Mas pra ser caso real Quero saber se você Você, 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 você quer Você, 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 você quer Você, 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 você quer Quem sabe canta junto? Você, 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 você Amor